Fala galera, beleza? Então, novamente aí, né, falando do soprador aí, eu coloquei o link lá no Instagram, beleza? Então, tô acompanhando aqui a verificação, né, o comando Thyssen, né, então tô verificando aqui os sinais, a tensão, né, de porta, então, e fazendo aí uma geral do equipamento, né, então, tô aí com o equipamento, o soprador aqui, ó, a bateria, né, falar novamente aí, vou ligar ele aqui, ó, tem um botão aqui embaixo, ele tem quatro velocidades, e você pode limpar aqui, ó, retirar todo o pó, né, do comando, ó, não sei se dá pra ver aí a poeira, mas tá saindo mesmo a poeira do comando, tá? Ó, 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 bom pra limpar o cooler também, vou desligar aqui, então, bom pra limpar o cooler aqui, né, do inversor, e também os coolers aqui que vai na máquina, né, ó, ó, vou fazer a limpeza aqui novamente, ó, vou ligar, ó, ó, então ele vai, tira toda a poeira, né, ó, vou fazer aqui no outro quadro aqui, ó, Então é isso, é um bom equipamento aí pra fazer a preventiva, né, Então, quem precisar aí, tem um link lá no Instagram, tá? Então, vou falar aí novamente, É... Soprador, tô com a TLS aqui, aqui é o comando do Ticin, né, tá bloqueado, ó, o comando aqui tá bloqueado, tá pedindo a senha, Né, então eu tenho que digitar a senha aqui de 32 dígitos, e tô fazendo a verificação aqui do circuito de segurança, Né, então... E também tem os multímetros lá do canal, né, então se você quiser o multímetro, tem os multímetros lá. Então aqui eu tô fazendo a verificação aí da parte de segurança, E mostrando pra vocês aí, É... O equipamento aí do canal, tá? Então, comando Ticin, né, Aí... Temos aqui o inversor de frequência, É... A placa aqui, né, MCINV, Né, Então, Aqui mostra... É... A numeração que mostra aqui, Vai mostrar a velocidade, É... Se o elevador tá funcionando, Né, então... Aí só verificar no manual lá, Quais as funções, né, Voltando aqui, ó, São... Os LEDs aqui... É... De direção e segurança, né, Então, cada LED aqui, Ele faz uma parte do relé, Né, então tem aqui também na MCP7, A mesma coisa, Então, cada relé atuado aqui, Ele faz uma função, né, Temos aqui na placa, A comunicação, Né, Can aqui, Deixa eu ver aqui, Ó, Car, E... A outra aqui, Deixa eu ver se vai apagar aqui, Aí, ó, Ou, né, A placa ligada, E o car, E auxiliar, Tá? Então, o carro tá funcionando aqui, Normal, É só pra falar um pouco pra vocês aí, Então, o plug aqui, né, Da parte de segurança aí, Sempre vem aqui no plug PVU, Né, Então, O circuito de segurança, E, Lembrando, É, Tô fazendo aí o treinamento, Né, O curso de capacitação, É, De linha de segurança, Né, Comando Thyssen, OTS, E, É, Atlas, Excel, S001, E Excel, Então, Se você tem interesse aí, De fazer o curso, Né, É, Vou deixar o link aqui, No comentário, Ou você entra lá no Instagram, Né, Então, Tô fazendo um grupo no WhatsApp, E, Vou tá fazendo o curso aí, Né, Então, Você tem interesse, Entra no grupo, Lá tá o valor, Né, E vou montar as turmas aí, Que tiver interessado, Beleza? Então, Você vai aprender aí, Verificar toda a parte da segurança, Do Thyssen, Desse comando aqui, MCP7, É, Excel, OTS, LCB2, E, S001, Então, Você vai aprender aí, Vou falar, Né, Todos, Todos os pontos aqui, Aonde medir, Né, Então, Vou falar aí, É, Do diagrama, Né, Elétrico, Vou mostrar ali, Os plug, Né, Que tem na tampa, Do comando, E, Explicar aí, Tudo que você precisa saber, Né, Do básico aí, Pelo menos, Desse comando, Tá? Então, Se você tem interesse, Entra lá no canal, Entra no grupo, Do WhatsApp, E, Mostra o interesse lá, Que eu, Vou estar montando as turmas aí, Você pode fazer as quatro linhas, Né, OTS, Tissem, Atlas, E, S001, Beleza? Então, É, Ou você pode fazer uma também, Se você quiser, Né, Não tem problema nenhum, Então, Vou deixar aí, É, O link do grupo, Ou você entra no Instagram, Ou me chama no WhatsApp, Vou tentar colocar o WhatsApp aqui, Vocês entram no WhatsApp, Beleza? Até o próximo vídeo aí, Canal da Levadora.